A ditadura no Brasil acaba oficialmente em 15 de março de 1985, quando voltamos a ter um presidente civil. Só que na posse não estava Tancredo Neves, que havia sido internado no dia anterior. Quem assume é José Sarney, que era um defensor da ditadura e que havia sido, inclusive, presidente da Arena, o Partido dos Militares. Este fato, inclusive, derruba essa tese folclórica de que não existia corrupção na ditadura, como não existiria corrupção se o Partido dos Militares tinha como presidente uma figura como José Sarney. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinocina de Paris Com Tancredo Neves hospitalizado, José Sarney assume de forma provisória. Só que, como Tancredo Neves morre já em abril, sobra para Sarney resolver o problema de uma recessão econômica profunda e também uma hiperinflação. Para dar um jeito nisso, ele bola, então, um plano cruzado. Neste plano, o Brasil teria o congelamento tanto dos preços dos produtos quanto também dos salários. Para conseguir isso, ele estimula com que os consumidores começassem a denunciar os estabelecimentos que não estivessem cumprindo os preços estabelecidos. No primeiro momento, isso até funciona, mas depois, como os estabelecimentos não conseguem manter esses preços, os produtos começam a desaparecer das prateleiras. A inflação dispara e alcança 1.700%, obrigando José Sarney a tentar outros dois planos econômicos, mas que também não vingaram. A crise, então, afasta os investimentos públicos, principalmente por causa dessa diminuição de consumo devido à inflação e também o aumento de juros. De positivo, neste período, apenas a Assembleia Constituinte, que finalmente criou uma nova Constituição para substituir a da ditadura militar e que dava mais liberdade e direitos para a população. José Sarney, então, fica no cargo até 15 de março de 1990, quando dá lugar a Fernando Collor, que foi o primeiro presidente civil eleito pelo povo desde 1961. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!